A Argentina pagou nesta segunda-feira um vencimento de cerca de 12 bilhões do acordo com o Fundo Monetário Internacional, em yuanes, por meio de uma troca de moedas com a China e o empréstimo ponte com o CAF. O ministro da Economia, Sérgio Massa, anunciou que o país também vai usar 1 bilhão de dólares provenientes de um empréstimo ponte do Banco de Desenvolvimento Latino-Americano. O FMI fez um acordo com o governo argentino para a quinta e sexta revisão do acordo por US$ 44 bilhões, feito em 2018, o que vai permitir o desembolso de US$ 7,5 bilhões na segunda metade de agosto. O país se comprometeu a fortalecer as reservas durante o resto do ano, com a meta de uma acumulação líquida próxima a US$ 1 bilhão para o final de 2023. O Banco Central informou na última sexta-feira que a Argentina tem reservas internacionais de mais de US$ 25 bilhões, ainda que analistas estimem que as reservas líquidas estão abaixo deste valor. Os argentinos vão às urnas nas primárias presidenciais em 13 de agosto para definir os candidatos das eleições gerais de outubro.